Um toque de rímel... Hum, ficou bom! Eu sou satisfeita com o resultado! Acho que tô pronta! Espere um pouco! Olhe pra você! Isso não vai dar! Precisamos dar um jeito nisso! Eu já sei o que fazer! O que estamos esperando? Tudo o que precisamos está aqui dentro! É um tesouro de beleza! Isso é tão empolgante! Fique à vontade! Começaremos com os cílios! Todo mundo precisa de cílios longos e luxuosos! Embora esses sejam meio grandes... Mas posso consertar isso! Vou cortá-los pela metade! Precisarei de uma pinça pra próxima etapa! É um pouco complicado! Uou! Você está ótima! Fiz um ótimo trabalho! O que você acha? Dê uma olhada! Acho que você ficará surpresa! Eu sei! Ficaram perfeitos! Paradinha... Com calma e tranquilidade! Um movimento errado e está tudo arruinado! Assim está bom! O que você acha, boneca? Caramba! Olhe pra você! Você já teve dias melhores! Preciso dar uma olhada mais de perto! Bem como eu pensei! Mas não tem problema! Eu tenho isso! Vou fazer minhas sobrancelhas! Ai! Doeu! Mas vale a pena! Quero que você fique a mais linda possível! Deixa eu te ver! Uau! Olha esses cílios! Que estilosa! Ok! Disfarça! Alerta de boneca linda! Já sei o que fazer! Lembre-se! Você acabou de... Seja você mesma! O que aconteceu? Ei! Olha ali! Oi! É hora de fazer uma transformação! Uhul! Aqui! Dá uma olhada! Está na hora de uma roupa nova! Acho que você está precisando! Parece que você encontrou essa na lixeira! Deixa eu pensar! Já sei! Posso usar fita adesiva! Essa vai dar uma roupa bem bonita! Agora fique paradinha! O que ela está fazendo? Uma ajudinha! As coisas ficaram fora de controle! Talvez você possa usar essa? Uhul! É disso que eu preciso! Uhul! É tão grudenta! Vamos tentar novamente! Colocarei uma tira de fita adesiva sobre a minha boneca! Farei isso por todo o corpo dela! Colocando a fita em camadas! Não quero deixar nenhum espacinho! E vou parar por aqui! Essa dará um ótimo cinto! Em seguida, adicionarei duas alças! Uau! Você está bem na moda! Eu estou com inveja! Eu queria ter um vestido assim! Talvez eu faça um! Ok! É minha vez! Preciso encontrar uma roupa para o meu dia! E precisarei de inspiração! Essa revista pode me ajudar! Não! Não! Passo! Espere! Essa! Você precisa ver isso! O que você acha? Essa cor combinaria com você! Eu sei do que eu estou falando! Tem o material bem aqui! Vamos começar! Vou enrolar o tecido em você! Bem assim! Também tem esse pedaço de tule! Que vai dar uma textura agradável! Vou colocá-lo em volta da sua cintura! E em seguida, amarrá-lo no lugar! Isso foi muito fácil! Isso sim é um vestido! E você está linda! O que está acontecendo ali? Muito linda e de bom humor! O que é isso? Eu quero comprar esse vestido! Que tal? Não! Ele não está à venda! Isso é o que veremos! E agora? Uou! Um telefone novo! Mas ainda não! Então é assim, é? Dá uma olhada nesse anel! Uou! É enorme! Posso colocá-lo? Por favor! Por favor! Não! Não posso! É muito importante pra minha boneca! Uf! Ótimo! Não precisamos dele! Você está ótima! E já está recebendo elogios! Vamos almoçar juntas uma hora dessas! Uh! A roda está girando! Acho que está na hora de fazer um novo penteado! Mas qual visual devemos fazer? Eu gosto do seu cabelo! Espere! Meu estômago está roncando! Preciso de comida! Macarrão! Hum! Meu favorito! Vou colocar em uma tigela! E desfejar água sobre ele! Isso deve ser suficiente! Não quero fazer sujeira! Hum! Não vejo a hora! Parece tão gostoso! Hum! Eu não preciso ver isso! Vamos escovar seu cabelo! É tão macio e dourado! Hum! Mas não estou curtindo isso! Precisamos de algo novo! Dá licença! Estou tentando comer! Hum! Deixa eu pensar! Já sei! Ahem! Arrume o cabelo! Ok! Eu estava pensando... Espere! O que está acontecendo? Não! Não o meu! O da boneca! Meu cabelo está lindo! Oh! Claro! Que tal? Você já fez isso antes? Está ficando estranho! Uh! Que chique! O que você quer? Algo... Especial! Deixa comigo! Uh! Os cachos despojados estão na moda nessa estação! Não! Acho que não! Vou fazer isso valer a pena! Nem precisa falar! Tenho exatamente o que você precisa! Agora sim! Todos precisamos de um pouco de brilho em nossas vidas! Vou colocar essa engenhoca no seu cabelo! Ela vai colocando lindas pedras preciosas! Bem legal, né? Você merece o melhor! Uau! Ficou melhor do que eu imaginava! Você deveria estar na passarela! Está de brincadeira! Preciso fazer alguma coisa! Mas o quê? Eu não tenho diamantes caros! Ok! Me dê este sorte! Esse cabelo vai sair fora! Não faça movimentos bruscos! Não podemos ter nenhum acidente! Deixa eu dar uma olhada! Hã? Uh! Isso é péssimo! Não! É terrível! Como eu posso consertar isso? Espere um pouco! Meu macarrão! Tem alguma coisa que eles não resolvam? Vou colocá-lo sobre a cabeça da minha boneca! Eles vão dar um ótimo penteado! O que está acontecendo? É como se você tivesse acabado de sair de um salão de beleza! E a melhor parte? Você pode comer se estiver com fome! Que seja! Dá uma olhada na minha boneca! A minha está mais bonita! Vocês duas estão ótimas! Uau! Ele é muito charmoso! Todos queremos ter a melhor aparência possível! Mesmo que você seja uma boneca! Qual é a sua melhor dica de maquiagem? Conte pra gente nos comentários! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de... Eu prometia pra mim mesma que não ia chorar! Isso não é um adeus! É apenas um até logo! Uau! Hoje é meu dia de sorte! Uma boneca só pra mim! Uau! Ela é tão linda! Você é maravilhosa! Tão estilosa e chique! Oh, ei! E a nossa! O que aconteceu com a sua boneca? Ela só está tendo um dia ruim! O que é aquilo? Uma transformação de boneca? Que conveniente, não? Eu vi primeiro! Que coisa legal! Sai do meu caminho, senão... Eu? Você ouviu, mocinha! O que está acontecendo? Isso é tão emocionante! Espera! Que cheiro é esse? Uhul! Minhas narinas ficaram ardendo! Pode se sentar, amiga! Ahem! Isso sim é um bom atendimento! Seu cheiro é quase tão ruim quanto o meu! Precisamos te limpar! Você está horrível! Sem querer ofender! Credo! Olha só isso! Que nojo! Acho que vai demorar! Mas relaxa! Você vai ficar novinha e folha! Já ouviu falar em higiene pessoal? O que foi isso? Ah! Faz isso parar! Tem tanta sujeira! Que trabalhão! Está na hora de trazer ferramentas potentes! Não vai doer! Tanto! Acho que vou vomitar! Eu queria frita de acompanhamento! Não cotonetes sujos! Uh! Você está ótima agora! Mas ainda está fedendo! Hum! O que vamos fazer, hein? Espera! Posso usar aquela caixa! Tive uma ótima ideia! Legal! Show de luzes de graça! Ah! Era pra isso acontecer? É o que eu precisava! Um banheiro só seu? O que mais você poderia querer? E aí? O que está esperando? Pode entrar! Acho que não aguento mais esse fedor! Eu gosto de tomar banho ouvindo música! Uh! Gostei dessa! Uh! Os cotonetes se foram? Ah não! Minha boneca! Que desastre! Sua maquiagem está manchada! Não podemos deixar ela assim! Precisamos cuidar de nossas reputações! Hum! Já sei! Isso deve ajudar! É um pouco básica para as nossas necessidades, mas vou aplicar tinta dourada do lado de fora! Achei melhor usar uma esponja do que pincel! Pra dar textura, sabe? Vou fazer isso por toda a extensão da vasilha! Depois vou colar esses pés decorativos nela! Mas ainda não acabei! Ela precisa de um pouco mais! Vou passar esmalte transparente na metade superior! E depois vou jogar purpurina dourada em cima! Mas precisa de umas pedras preciosas, né? Uau! Tá ficando incrível! Acho que tá pronta! Uma banheira para uma rainha! Tá na hora do seu banho relaxante! Eu sei que você vai adorar! Como tá a água? Espero que cheirosa e quentinha! Sabe, talvez eu deva acender algumas velas só pra criar um clima! Mas você já parece bem feliz! Uh! Lá lá lá! Acho que já tá bom! Senão sua pele vai ficar enrugada! Pode sair! Que cheirinho bom de coco! Boa escolha! Hum! Ainda temos muito trabalho pela frente! Seu cabelo tá cheio de chiclete! Como vamos fazer pra tirar? Que tal um corte novo? Vou cortar o chiclete do seu cabelo! Ah! Você precisa disso? Ah! Acho que não! Pronto! Acho que tirei todos! Agora eu preciso pentear os fios! Mas não tem escova! Hum! Isso não serve! Não! Aham! Perfeito! Vou quebrar o galho! Só preciso de um pedacinho! Vou aplicar cola em um dos lados! E depois vou colocar palitos de dente! Agora posso pentear seus cabelos! Eles precisam ficar lisos e arrumados! E aí, gostou? Tá dando certinho! Vai parecer que você acabou de sair do salão! Seu cabelo tá arrumado e macio agora! Você está sequinha agora! Mas seu cabelo... Credo! Não posso deixar que te vejam assim! Tudo bem! Tem uma escova aqui! Agora você voltou ao normal! Hum! Vamos fazer um rabo de cavalo! Ups! Ei! Cuidado comigo! Uh! Pera aí! Posso usar essa coisinha aqui! Uau! Só não posso deixar a Britney ver! Olha só o que eu trouxe! Vai ficar incrível em você! Basta encaixar no cabelo e... Oh! Ficou lindo! Com um bom acessório! Não tem erro! Não tá dando certo! Vamos mudar de cor! Não se mexa! Senão vai estragar tudo! Hum! Lembrei da aula de artes! Sou péssima nisso também! Só tenho uma solução! Preciso cortar! Você já pensou em ter cabelos curtinhos? Hum! Acho que fui longe demais! Foi bem mais difícil do que imaginei! Ah! Já chega! Vou cortar no toco! Você tá prestes a ficar careca! Uau! Sua cabeça é tão brilhante! O que foi que eu fiz? Preciso consertar isso! Ah! Já sei! Preciso dessa fita! Só um pedacinho! Depois vou pegar uma agulha! Vou usar pra tirar as linhas da fita! Agora é só colocar uma fita aqui! E colar na cabeça da minha boneca! Vou formar camadas! Como se fosse uma peruca! E ficou maravilhoso! É comprido e dourado! Garota, você tá incrível! Vou até fazer uma franja! Acho que terminei! Espera! Tá olhando o que, hein? Ah! Ah! Entendi! Hum! Ele é bonito mesmo! Você tem bom gosto, hein? Uau! Você tá apaixonada! E acho que ele tá afim de você também! Hum! Mas não dá pra ir lá usando isso! Precisamos encontrar uma roupa nova! Vamos! Sente-se aqui! O que você acha disso? Vou tentar outra coisa! Isso parece legal! Nossa! Você é exigente! Já exploramos seu closet inteiro! Não tem mais roupas! Você precisa vestir alguma coisa! Espera! Tive uma ótima ideia! Posso usar este material! Espere quietinha aqui! Vou dobrar o tecido! Depois vou fazer um corte no canto! Quero que fique o mais reto possível! Agora vou enrolar na sua cintura e acrescentar mais camadas! Vou amarrar com uma fita dourada! E temos um lindo vestido de gala! Espere até ele ver isso! Você tá deslumbrante! Vai lá e arrasa! Ai, que romântico! É como um conto de fadas! Pessoal, esse é um programa de família! Vou dar mais privacidade pra vocês! Ele me trouxe um presente! Que cavalheiro! Ai, todo esse romance me deixou com sono! Cai fora daqui! Por que você não senta? Quem são aquelas bonecas? O que elas disseram? Deixem ela em paz! Parem de rir! Essas bonecas são tão cruéis! Não dê ouvidos a elas! Mas precisamos trocar essa roupa! Hum, já sei! Espero que você goste de mágica! Este vai ser o melhor truque que já fiz! Vou transformar um saco de lixo em um vestido chique! O que achou? Concordo! Tá maravilhoso! Todo mundo precisa de um vestido preto! Nenê! Isso é pra elas aprenderem! Tô feliz por ter ajudado! Uau! Adorei o vestido! Oi, obrigada! Também gostei da sua ideia! É, sou muito criativa! Abra a boca! É importante manter a hidratação! Vou guardar pra mais tarde! Mas onde? Não, não vai dar certo! Pode segurar? Ah, não precisamos pensar em outra coisa! Me dá um tempinho! Uou! Você viu aquilo? Espera! O que você tá fazendo? Ah, não! Nem tente! Te peguei! O que você tá fazendo? Eu só queria um pedacinho desse tecido! É, caca, que unhas sujas! Pode ficar! Não tão tão sujas assim! Hum, estão mesmo! Depois eu limpo! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Vou colocar o tecido em cima da mesa! Depois vou cortar um quadradinho! Eu já tinha dobrado, viu? Agora vou colocar uma alça! E é só colar as laterais! Uau! Uma bolsa de grife! Dá pra guardar um monte de coisas! Como sua garrafa de água! Experimente! Espere aí! Preciso fazer uma bolsa pra você! Hum, vamos ver! Deve ter alguma coisa na minha! Nada disso serve! Pera aí! O que é isso? Esqueci que tinha uma escova de dentes aqui! Mas não vou usar nos dentes! Vou aplicar cola na capinha! Isso deve ser suficiente! Tenho uma tigela cheia de miçangas! Vou mergulhar a capinha nela! E vou girar! Quero que cubra tudo! Posso retirar a escova agora! Pronto! Tenho uma linda clutch! É o que a minha boneca precisava! E combina com o vestido dela! Tô tão feliz com o resultado! A gente deveria ir pra alguma festa! A Britney parece tão legal! Poderíamos ser amigas! Minha nossa! São pra mim! Preciso fazer isso acontecer! Vou precisar arranjar um presente primeiro! O que é isso? Ah, tá vazia! Vou ter que procurar em outro lugar! Hum, o que temos aqui? Acho que a Britney não gosta disso! Vamos lá! Preciso manter meus olhos abertos! Hum, talvez ela goste de flores! Vou pegar isso! Pra fazer um lindo buquê! Vou juntar as flores! Agora vou enrolar uma fita nelas! E fazer um laço! Oh, que lindo! Tomara que ela goste! Vamos, entregue pra ela! Ahem! Britney? O que foi? Ah, trouxe uma coisa pra você! Aqui está! Pra mim? Ah, eu volto já! Mas, mas... Preciso encontrar alguma coisa! Nada disso vai dar! Uh, um colar! Mas preciso de outra coisa! Ah, um tigre! Acho que deve dar! Não custa tentar! Mas preciso transformar ele em algo especial! Né, dinossauro não! Credo! Escorpião! Agora sim! Vou colocar um pouco de cor! Vou usar tinta preta pra fazer as pintas! Depois vou colocar umas pintinhas amarelas em cima! Vai ser incrível! Agora venho colar! Vou colocar no pescoço da onça! Uau! Veja só isso! É um felino caríssimo! Ficou lindo! Oh, a Kendall tá tão triste! Bora animar ela! Hey, Kendall! É pra você! Espero que goste! Uau! Nunca ganhei presente de ninguém! As flores são pra você! Ah, ah! O que vale a intenção? Dá cá um abraço! É melhor eu ir pra aula! Uau! Veja isso! Isso que eu chamo de uma casa de bonecas! Eu poderia fazer uma melhor do que essa! Com certeza eu vou me inscrever na competição! Ei, sai da frente! Quero participar do concurso! Solta! Cuidado! Ah! Não! Vejo o que você fez! Eu? Eu só queria a caneta! Ah! O que aconteceu? Ai! Tá doendo! Tira isso de cima de mim! Que lugar é esse? Uh! Dê uma olhada! Posso usar isso na minha casa de bonecas! Hum! Por onde devo começar? Quero que fique perfeita! Vou começar forrando as paredes da caixa com folhas de papel colorido! É rápido e fácil! Uau! É tão colorido! O que você acha? Eu sei! Você adorou! Tenho talento pra design! O que há de errado com a Britney? Ela já começou a trabalhar? Sim! Eu sei! É impressionante! Não há problema em sentir inveja! Preciso de inspiração! Hum! Não! Não curti! Uh! Isso parece bom! Agora é só esperar! Uhul! Adoro essa parte! É tão bonita! Adorei! Vamos! Dê uma olhada! Tem tudo o que você precisa! Não! Você não gostou? Não tem problema! Posso resolver isso! Só precisa de um pouco de ouro! Sempre soube que você gostava de coisas chiques! Isso vai transformar o visual! Corto as folhas no tamanho certo e coloco nos quartos! O que você acha? Eu sabia que você ia gostar! Ah! Tô com muito sono! Você também tá cansada? Eu tenho que fazer todo o trabalho! Ah! Já sei o que fazer! Preciso fazer algumas alterações nessa cortina! Na verdade, preciso de alguns pedaços! Isso serve! Fiz uma cama de papelão! Depois uso o tecido da cortina como lençol! Parece aconchegante! Assim você pode tirar uma soneca! Hum! A casa tá um pouco vazia! Precisa de móveis! Bons sonhos! Hum! Essa é uma boa ideia! É exatamente disso que precisamos! Tenho um plano! Vamos! Olá, Kendall! Hum! O que você tá fazendo? Quero aquele esvobor! Posso pagar! Puxa! Pensa em tudo que eu poderia comprar com isso! Hum! Você está bem? Uou! Você é uma grande negociante! Mais dinheiro! Uou! Esse é o melhor dia de todos! Uhul! Isso tá ficando ridículo! Ah! Tô rica! Nunca fui tão feliz! Pegue! É seu! Até que enfim! Essa será a cama mais macia de todos os tempos! Corta um retângulo desse isopor! Agora preciso pensar na decoração! Dourada, é claro! Preciso de um pouco mais de glamour! Pressione esses alfinetes em outro pedaço de isopor! Parecem pérolas! Esse é o último! Agora preciso juntar tudo! Essa será a cabeceira! Preciso ainda de um cobertor e travesseiros! Uau! Ficou linda! Aqui parece ser um bom local! Agora coloco uma fita no telhado! Vai ser como cortina! Quero que você fique relaxando na cama! Acho que é isso! Durma com os anjos! Boa noite! Ah! Preciso disso! Já comi tantos doces! Meu dentista vai ficar muito bravo! Acorda! Quero dizer... O quê? Já é de manhã? Tive um sono excelente! Hã? Cadê minha boneca? Hum... Acho que já sei! Ei! O que tá fazendo lá embaixo? Não me ignore! Vem aqui! Tá me ouvindo? O que você fez? Olha só pra você! Você tem chocolate no rosto todo! Precisamos limpar isso! Sem discussão! Não seja assim! Ok, já sei! Precisamos reformar essa banheira! Vou pintar toda ela com tinta dourada! Essa esponja fará uma textura legal! Depois de seco, coloco fita dourada! Uau! É tão linda! Quer dizer, é preciso tomar banho com estilo! Tem um vaso sanitário dourado pra combinar! Mas ele pode ser melhorado! Vou pintar o assento e salpicar com glitter! E depois, colo uma fita dourada na caixa de descarga! Que tal uma corrente dourada? Nunca vi um banheiro assim! Estão prontos! O que você acha disso? Você merece o melhor! Vou colocar na casa! O vaso pode ficar aqui! E a banheira bem ao lado da cama! É o banheiro mais luxuoso que já vi! Vamos encher a banheira! Uh! Podemos usar isso! Vou despejar o refri na banheira! Quero bolhas! Acrescento balas de menta! Agora uma jacuzzi! Entre! Relaxe! Este é um momento só seu! Passei a noite toda sonhando com doces! Espere! Ah sim! Foi real! Que cheiro é esse? Qual é? Pare com isso! É nojento! É nojento! O que você tem comido? Vou desmaiar! Garota! Você tem algum problema! Você precisa de uma ducha! Hum! Só tem um canudo! Mas isso não é problema! Puxo e dobro o canudo assim! Agora preciso de uma tesoura! Corto o canudo aqui! Farei outro corte abaixo da parte flexível! Agora vou colar os pedaços! Coloco nissangas vermelhas e azuis aqui! Agora preciso construir um banheiro! Fiz uma base com isopor! Colo papel cartão ao redor! Depois posso fazer o assento! Tenho tudo o que você precisa! O chuveiro pode ser colocado na parede! E agora você tem um banheiro! Vamos deixar mais aconchegante! Ok! Entre aí! Você precisa de um bom banho! E de um pouco de privacidade! Foi tudo bem! Não está se sentindo melhor agora? Está com um perfume maravilhoso! Mas seu vestido ainda está coberto de chocolate! Não se preocupe! Vamos adquirir roupas novas! Adoro comprar roupas! Não há nada melhor! Oh! Que emoção! Vamos ver o que temos! Hum... Não sei não! Acho que devíamos tentar algo diferente! Alguma ideia? Espere! Podemos usar esse tecido dourado! Acho que está na hora de fazer um vestido personalizado! Coloco o tecido sobre a mesa! Fiz um molde no papel! Agora vou cortar o tecido pelo molde! Depois é só unir as peças! Ah! Foi mais fácil do que eu imaginava! Experimente! Uau! Você está em boa forma! Parece uma modelo! Você deveria estar em uma passarela! Hum... Refrescante! Ah não! Precisamos nos apressar! Você não se sente melhor? Uau! Que perfume maravilhoso! Nossa! Olha só aquela roupa! Podemos fazer melhor do que aquilo! Preciso pegar algo antes! Hum... Não está aqui! Onde estou? Esse não é o meu quarto! O que você está fazendo aqui? Uh! Preciso exatamente disso aí! Você quer a minha máscara? Tem mais na minha maleta! Legal! Obrigada! Hum... Não! Encontrei! Espera um pouco! Quanto eu te devo? Quer saber? Fique com tudo! Tchau! Quem era? Está na hora de fazer um vestido! Oh! Está faltando mais uma coisa! Vou precisar disso! Você vai ficar muito estilosa! Vamos nessa! Primeiro corto as alças da máscara! Faço isso em ambos os lados! Depois corto a máscara! Exatamente no meio! Preciso de duas peças! Vou colocar lado a lado! Cola as duas e dobro assim! É muito simples! É uma saia tão bonita! Aqui está! Uau! E combina com essa blusa! O lenço é o complemento perfeito! Ótima escolha! Precisamos de um cabideiro para o seu quarto! Roupa nunca é demais! Você está linda! Adivinha o que tenho aqui! Você precisa de um lugar para sentar! É linda, não? Uau! Não! Pare! Não posso olhar! O quê? De onde veio isso? Uma cadeira! Está em ruínas! É... Eu diria que sim! Me dá! Por que isso tinha que acontecer? Sinto muito! Espere! Que tolice é minha! Podemos cobri-la de dourado! Como não pensei nisso antes? Uma dobra aqui, outra ali e pronto! Ficou ainda melhor! Talvez isso tenha acontecido por uma razão! Uau! Ela completou a decoração! Sente-se no seu trono! O que você acha, Kendall? Hum... Deixa eu ver isso! Uau! É muito chique! Espere! Acho que posso fazer uma cadeira para minha boneca! Já sei o que fazer! Colei essas esponjas! Agora espalho cola em todo este lado! Em seguida, dobro o tecido sobre a esponja! A cola vai firmar! Quero um trabalho bem limpo! Incubro este lado com um feltro preto! Agora posso virar! Farei o mesmo para o encosto e as laterais! Agora temos um sofá! Experimente! Parece muito confortável! E alguns acessórios para você! São as pequenas coisas que personalizam! Você deve estar com fome depois disso tudo! Como um pedaço de bolo! Precisamos de algumas plantas! Que tal um quadro na parede? Eu prefiro os clássicos! E uma foto com seu namorado! Acho que estamos quase terminando! Uau! Isso é o que chamo de lar! Parece um palácio! Ei! Você se importa? Desculpa! Eu adorei o que você criou! É tão dourado! Sim! Era exatamente o que eu queria! E a sua casa de bonecas é... Diferente! De uma forma positiva! Veja! Tem algo acontecendo! Nós ganhamos! Parabéns! Uau! Estou tão feliz! Nós merecemos! Essa boneca é tão sem graça! Cansei dela! Eu tenho algo muito melhor! Olhe pra ela! É tão linda! Lá lá lá! Tirando o lixo! Hã? O que é isso? O que você está fazendo aqui? Não posso acreditar que alguém te jogou fora! Não se preocupe! Eu serei sua nova mamãe! Mas o quê? Ok! Isso é diferente! Onde? Onde estou? O que está acontecendo? Uau! Olha esse lugar! Essa é a minha boneca? Não! Ela é minha! Deixa pra lá! Tem uma boneca melhor agora! Olha só você! Está tão suja! Precisamos te limpar! Aguenta aí! Hã? Oh! Tem um vazamento! Eu poderia usar como chuveiro! Que sensação boa! Não se preocupe! Não me esqueci de você! Só preciso pegar algumas gotas! Isso chega! Vamos remover essa sujeira! Você vai ficar como nova! Às vezes todos precisamos de um agrado! Pode ficar à vontade! Aqui uma escovinha de dentes! Paradinha! Abra o bocão! Logo você terá um sorriso de Hollywood! Vou precisar de óculos de sol para te olhar! Esses dentes estão brilhando! Agora é minha vez! Uh! Isso é tão relaxante! Isso que é vida! Você está curtindo? Então o que vamos fazer, boneca? Acho que precisamos dar um jeito no seu cabelo! Está um pouco sem graça! Não se preocupe! Já sei o que fazer! Sou especialista em fazer penteados! Essa foi culpa sua! Vou tentar de novo! Parece que você foi arrastada por dentro de um arbusto! Isso é tão irritante! Tão bom te ver, querida! Deixa comigo! Uou! É pra minha boneca! Ah, ok! Vou precisar de algumas ferramentas especializadas! Onde estão? Aham! Isso é o que eu preciso! Isso pode ser complicado! Não se mova! Primeiro vou precisar de uma tigela! Depois vou adicionar água! E então um pouco de corante alimentício! Vou misturar até que seja uniforme! Parece bom! Onde está minha cliente? Vou mergulhar os cabelos da boneca na água! A temperatura está bem? Oh! O que eu estou falando? Você é uma boneca! Vou deixar a água encharcar o cabelo! Depois vou espremer o cabelo pra remover o excesso! Agora precisamos secá-lo! Uou! Essa cor realmente ficou bem em você! É tão bonita! Está pronta? Uou! Você está tão diferente! É! Você ainda precisa me pagar! Ah! É mesmo? Aceita balas? É por isso que não trabalho com crianças! Que sensação incrível! Me sinto outra pessoa! Uou! Olha aquele cabelo! Você gostaria de um novo visual? Quando foi a última vez que usou shampoo? Hum... O que eu vou fazer? Só um minuto! Talvez eu possa usar isso! Vale a tentativa! Vou colocar minha boneca sobre a mesa! Então vou cortar o cabelo dela! Uau! Você ficou ótima com o cabelo curto! Hum... O visual careca não ficou bem pra você! Vou costurar os fios através da cabeça da boneca! E posso usar cores diferentes! Vai ficar um visual mais marcante! Agora vou cortar o excesso dos fios! E daí vou fixar a cabeça de volta! Uau! Eu queria ter um cabelo assim! Você está incrível! Estou com inveja! Estou com inveja! E a Eva também! Hum... Esse creme de chocolate é delicioso! Experimente! Ah não! Eu derramei tudo em você! Me desculpe! Precisamos te trocar! Felizmente eu tenho essa mala com roupas a mais! Estou preparada pra todas as situações! O que você acha? É fofo, né? Vamos, experimente! Você vai amar! Uau! Ficou incrível! Embora você fique bem em qualquer roupa! Mas você é muito chique! Deveria estar nas passarelas! Uau! Estou sem palavras! E o gato com um acessório! Um belo toque! Que tal algo mais casual? É ideal pra visitar os pontos turísticos! Glamurosa, mas casual! Vai sair com as garotas? Essa roupa diz que você está pronta pra se divertir! Você vai ser a alma da festa! Se joga, garota! Uau! Olha todas essas roupas! É melhor do que o meu guarda-roupas! Acho que precisamos comprar alguns vestidos novos pra você! É hora de ir às compras! E que pouca vergonha! Ups! Desculpe! Eu não sei pra onde olhar! Relaxa! Ela está coberta! Ei! Ei, vá! Psss! Posso pegar emprestado? A meia está atrás de você! Eu recém pintei as unhas! Por favor! Eu preciso muito! Tá bom! Pegue! Oh! Isso é tão nojento! Obrigada! Isso vai resolver! Primeiro eu preciso cortar a ponta da meia! Assim! Agora vou cortar um pequeno triângulo em ambos os lados! Ficou bom! Quer experimentar? Uau! Ficou ótimo! Eu queria ter um vestido assim! Obrigada, Eva! Hã? Não consigo te ouvir! Hum! Deixa pra lá! Ah! Yeah! Ah não! O que eu fiz? Deixa eu ver isso! Me desculpe! Você pode me perdoar? Somos especialistas em arte, querida! Não se assuste! Ficamos sabendo do sapato! Hum! Eu amei a originalidade! As pinceladas são únicas! Eu já vi melhores, mas ainda assim, está ok! Eu sei que você está impressionada! E você? Hum! Não tenho certeza! Como é que é? Ah! Eu gostei! Agora sim! Quero que fique perfeito! Tive uma ideia! Preciso de uma tigela com água e vou adicionar esmalte nela! Vou usar cores diferentes! Quero que fique incrível! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar o sapato nela! Vou movê-lo pela água! Quero pegar todas as cores! Uau! Olha isso! Minha boneca tem sapatos customizados! Uau! Um trabalho requentado! As lojas de moda em Milão ficariam com inveja! Nós vamos levá-lo! Hã? Ela mergulhou o sapato em esmalte? Se fazer arte é fácil assim, eu quero tentar! Só preciso achar um sapato! Vamos lá! Onde está? Vou dar uma olhada online! Não tenho grana pra nenhum desses! Tudo é muito caro! O que eu vou fazer? Já sei! Tenho minha reserva de emergência escondida! Acho que algum ratinho deve ter passado aqui! Por que isso sempre acontece comigo? Agora o que eu vou fazer? Talvez tenha um pouco de dinheiro aqui embaixo! Uma pistola de cola quente e canetas! Isso vai ser útil! É hora de ser criativa! Vou começar deslizando um balão sobre o pé da minha boneca! Isso vai impedir que os pés fiquem sujos! E até parecem meias! Vou aplicar cola no balão! Esse vai ser o meu molde! Depois preciso de um pedaço de espuma! Vou desenhar o contorno de um pé! Então vou recortá-lo! Agora posso colorir! Vou fazer um efeito de arco-íris! E usar cores diferentes por todo ele! Uau! Ficou incrível! Vou aplicar cola em um lado da espuma! Então vou fixar o molde de cola nela! Uau! Botas artesanais! Mas ainda não terminei! Vou usar um corretivo pra colorir a cola! Vou fazer pequenos pontos com a caneta! Ficou tão legal! E eu fiz tudo sozinha! Espero que a minha boneca curta! Vamos experimentar! Elas servem perfeitamente! Uau! Ficaram incríveis! Você ficou tão moderna! Você tem um talento nato! Uau! Olha isso! Me diz que não estou tendo alucinações! Nós descobrimos um gênio! Onde vocês estão indo? Preciso ver essas botas! Ei! Bravo! Seu trabalho é incrível! Obrigada! Eu nunca vi algo assim antes! Isso é pra mim? Espere! Você quer comprar as botas? Mas elas não estão à venda! São da minha boneca! Mas podemos te deixar famosa! Eu só quero que minha boneca seja feliz! Vamos sair daqui! Estamos tão lindas! Espere! Você vai precisar de um telefone também! Eu comprei isso pra você! Agora podemos trocar mensagens! Isso foi rude! Você deveria ser mais agradecida! Vamos tentar de novo! Só segure a escova! Preciso achar um jeito de fixá-la! Obrigada, mãos misteriosas! Hum... Isso é difícil! Vai demandar muito planejamento! As mãos da minha boneca são tão pequenas! Talvez eu... Eu posso desenhar uma bolsa! Isso vai ser muito legal! Ficou! É horrível! Ficou sem graça e simples! Preciso recomeçar! Foco, Ava! Eu sei que consigo! Já tá ficando melhor! Precisa de uma alça de corrente! Uau! Maravilhosa! Eu deveria ser designer! Sou genial! Preciso de um pouco de espuma dourada! Vou cortá-la em forma de cruz! Agora preciso remover o papel do adesivo! Vou dobrar as laterais pra cima! E pressioná-las! Então posso dobrar a parte maior sobre elas! E eu tenho uma bolsa! Tudo que eu preciso é da corrente! Uau! Eu usaria isso! Aqui está! É bem o que você precisa! Podemos guardar todas as suas coisas dentro dela! Tem tanto espaço! Você nunca vai ficar sem seu telefone! Ou sem a escova de cabelo! Parece que cabe tudo dentro! Uau! Você está incrível! Preciso tirar uma foto disso! Essa eu vou postar com certeza! Sorria! Estamos ao vivo! Você tem uma mensagem pros seus fãs? Oi! Cuide pra pegar meu melhor ângulo! Sai da frente, moça! Estou falando com a boneca! Desculpe por isso! Ei! Você pode sair da filmagem? Isso é muito humilhante! O que eu fiz? Agora é minha chance! Vou pegar isso! É exatamente o que eu preciso! Preciso ser rápida! Não quero que a Eva perceba! Vou começar cortando esse retalho! Eu amei as cores! Agora preciso de um zíper! Vou aplicar cola em cada lado! E então fixar a espuma de glitter nele! Depois preciso moldá-lo! Vou dobrar assim! E então colar em um pedaço de cartolina! Vou cuidar pra que fique seguro! Vou colocar cola nas beiradas! Ainda bem que tem uma mão firme! Isso deve ser suficiente! Então vou colar mais espuma nele! Eu não quero nenhuma fresta! Vou fazer o mesmo com o outro lado! Agora vou cortar o retalho na mesma forma! E então colá-lo na espuma! Depois preciso colocar duas pequenas gotas de cola em cima! Assim! Vou colar um pequeno pedaço de tecido nele! E no lado sem o retalho! Minha boneca tem uma mochila! Aqui está! Isso é pra todas as suas coisas! Uau! Eu queria parecer com você! Podemos acelerar isso? Onde é ele que comprou aquela mochila? Está linda! Obrigada! É linda, né? Eu adorei! Espere! Ah, aquele é o meu vestido? O quê? Não! Não tem vestido aqui! Eu só... Conversamos depois! Finalmente chegou a hora! Não posso atrasar! Me mostre o caminho! Olá! Já deve ser o suficiente! Sim! Perfeito! Hã? Eu não estava esperando ninguém! Tomara que não seja encrenca! Ok! Quem está aí? Não quero saber de confusão! Hum! Talvez tenha sido um animal ou algo assim! Hum! Espere um minuto! Uma boneca? Quem teria deixado isso na minha porta? E por que ela está tão repugnante e imunda? Hum! Você está pensando o mesmo que eu? Você vem comigo! De onde você é pode ser um mistério! Mas você vai tomar novos rumos agora! Deixa comigo, bonequinha! Isso não vai doer! Nem um pouco! Só vou fazer alguns ajustes! Vou ter que lidar com tantas peças minúsculas! Se ao menos você fosse um pouco maior... Hum! Em primeiro lugar, você precisa de uma boa limpeza! Não consigo nem imaginar por onde você andou! Preciso de muita pasta para isso! E um pouco de glitter para fazer a diferença! Fantástico! Hora de esfregar um pouco! Posso ver a sujeira saindo! É isso aí! Aguenta firme, querida! Agora é só limpar um pouco! Aham! Já parece muito melhor! Vamos tirar essas coisas asquerosas de você! Suas roupas não poderiam estar mais sujas! Você vai se sentir muito melhor depois desse banho! E tá um tratamento de pele! Toda boneca merece brilhar! Estou usando só o que há de melhor! O que você tá achando, boneca? Agora vou usar uma máscara facial artesanal! É difícil encontrar uma no seu tamanho, então eu mesma fiz! E parece que o ajuste ficou perfeito! Agora aproveite essa gostosa sensação na pele! E a seguir... Tô preparando um toque especial para o seu cabelo loiro! É isso mesmo! Seu cabelo vai ser preto como a noite! Assim como fazem em um salão! Bem, quase! Apenas mais alguns minutos aqui e... Está pronto! Agora tirando a máscara facial! Parece que ficou ótimo! Perfeito! Bem, o que você acha, mãozinha? Agora me dê suas unhas, sim? Confia em mim! Não vai doer nada! Basta ficar parado! Por que ele me odeia tanto? Mãozinha? É você aí em cima! Isso é tão irritante! Adivinha! O mãozinha sempre consegue o que quer! Mas o que mais posso fazer por você? E essas mãozinhas tão pequenas? Aposto que posso fazer com que fiquem mais bonitas! Parece que as coisas estão melhorando! Só preciso de mais alguns suprimentos! Uf! Não venho aqui há um bom tempo! Será que tem algo aqui que eu posso usar? Que tal? Isso! É exatamente o que eu procurava! Muito bem, mocinha! Hora de trabalhar nessas garras! Você não está animada? Vou começar criando algumas unhas! Mas que comprimento você quer que elas tenham? Inicio assim e depois corto! Cara, deu muito trabalho! Encurto mais um pouco... E já posso entrar com a cor! E por cor quero dizer preto, óbvio! Ah, finalmente posso alongar! Tenho tanto orgulho do meu trabalho manual! Mas isso é só a ponta do iceberg! Mas a transformação vai muito além das unhas! Começando pelos olhos! Não posso esquecer o outro! Nada como uma boa limpeza! O estilo dessa boneca está prestes a ficar radical! Afinal, tons mais escuros são sempre a melhor escolha! Pelo menos eu penso assim! Olá, delineador! Ela não parece muito melhor agora? Sente-se bem aqui! Meu trabalho está pronto! Nada como uma terapia de compras! Tô tão feliz que estamos aqui! Pois é, né? Por onde vamos começar? Uou! Olha aquilo! Nunca vi uma boneca assim antes! É divina! Eu quero ela! Tem alguns trocados aqui! Achei no fundo da minha bolsa! Espero que eu tenha o suficiente! Aquela boneca vai ser minha! É bom me aprontar para começar a atender! Ups! Melhor esconder isso! Ah, clientes! Vamos comprar a boneca! Posso ajudá-las, moças? Queremos comprar a boneca, por favor! Com certeza isso é muito dinheiro! Ok! A boneca é sua! Minha nossa! Que demais! Prometo que vou amar e cuidar dela! Ah, acho que você não entendeu! Ela é minha! Me dá! Tira as mãos! Ei! Dá licença! Hum... Acho que sei como resolver isso! Vou precisar da minha varinha de condão! Amo essa parte! É a melhor parte do trabalho! Próximo! 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 Yuck! Yuck! É tudo culpa sua! Tá falando sério! Você poderia ter me dado a boneca! Vocês podem parar... Ei! Prestem atenção! Podem abrir seus pratos! Ah! Legal! Mas o que? É algum tipo de piada? Precisamos conversar! Minha vez! Uau! Olha isso! Algodão doce e diamantes? Eu sei! É impressionante! Podem começar! Uh! Já sei! Espero que você consiga aprender a respiração, Mindy! Coloca a cabeça na tigela! Uau! Parem! O que vocês estão fazendo? Não! Não tá certo! Vamos fingir que isso não aconteceu! Não é tão difícil! Pensem nisso! Uma ajudinha? Ah! Entendi agora! Hum! Aquoso! Os insetos dão proteína! Estou começando a me arrepender disso! Vou mostrar! O algodão doce vai na tigela! Entenderam? Eu sabia! Tava só brincando! Isso vai ser bom! Para a tigela! O que vai acontecer? Uh! Tem alguma coisa dentro! É uma boneca! Uma boneca bem suja! Eu não quero isso! Olha! Uh! Que azar! Mas é engraçado! Não precisa ser má também! O que você ganhou? Hã? Ah! Assim! Acho que é melhor eu descobrir! Aqui vai! Tá começando a derreter! Eu poderia ter comido esse algodão doce! Adoraria fazer isso! Oh! Tô vendo uma boneca! Vou tirar o cabelo do rosto dela! Saindo! Acho que eu não deveria ter rido da Mindy! Minha boneca tá com um visual totalmente de mendiga! Não tá tão orgulhosa agora, né? Ei! Para! Agora o quê? Não olhem pra mim! Tenho coisas melhores pra fazer! O quê? Ela acabou de nos deixar na mão? Bem! Pelo menos ganhamos uma boneca! Tchau! Não podemos ficar esperando! Temos que fazer algo! Olha essas espinhas! Que enormes! Tenho que espremer! Ah! Não consigo! É muito nojento! Não sem o equipamento de segurança apropriado! Essa sujeira pode se espalhar pelo ar! E não quero sujar minhas mãos! Agora é hora de apertar! Ah! Olha como voa! E é por isso que é importante estarmos preparados, crianças! Ah! Voou um pouco na minha boca! O gosto... Na verdade não é tão ruim! É cremoso! Já senti piores! Ah! Não posso nem olhar pra você! Por que você fez isso? Ei! Quando começa a estourar, não dá pra parar! Meio que sai do controle! Temos que dar um jeito nisso! Vou colocar a cola em uma tigela! Assim é suficiente! Hum... Tá faltando alguma coisa! Uh! Não se mexa! O que você tá fazendo? Shhh! Continue o que tá fazendo! Preciso de um pouco da sua sombra! É tão linda e brilhosa! Agora vou misturar! Quero que fique bem homogênea! Perfeito! Agora posso passar na boneca! Fique parada! Não quero fazer nenhum erro! Isso vai remover todas as impurezas! Pelo menos eu espero! Você é tão sortuda! Eu adoraria uma sessão de cuidados e mimos! Uau! Sua pele tá radiante! Que diferença, hein? Ela está ótima! Hum... Minha boneca precisa de uma transformação! Vamos nos livrar de toda essa sujeira! Preciso ver o tamanho do problema! Bem melhor assim! Espera! Olha esses dentes! Temos que dar uma boa escovada! É a escova errada! O que você tá pensando? Tem escovas bem na sua frente! Hã? Ah, é mesmo? Como é que eu não vi? Essa é a escova que eu curto! Você vai ficar com um sorriso de Hollywood em breve! Abre o bocão! Hum... Mentolado! Hum... Ainda não terminei! Precisamos de algo mais! Mas o quê? Deixa eu pensar! Preciso desse brinco! Tenho que dobrá-lo no formato! Ah sim, tá bom! Vou colocá-lo nos dentes da minha boneca! Você vai ficar com um sorriso de Hollywood logo logo! Olha só, Grace! Que tal? Hum... Ficou ótima! Gentileza sua! O que você fez com o seu cabelo? Parece um ninho de passarinho! Tenho que fazer uma ligação! Alô? Preciso da sua ajuda! Sim, é ruim! Muito ruim! Oi, querida! Qual é o problema? Você precisa ver isso! Ah, detesto tocar nele! Você precisa fazer sua mágica! O que me diz? Se você pagar, farei qualquer coisa! Eca! É o trabalho mais difícil até agora! Vou ver o que posso fazer! Vou começar com o shampoo! Sério, querida! Tá precisando! Que tal um pouco de massagem na cabeça? Querida, sabe que suas raízes estão aparecendo? Posso dar um jeito nisso! Vamos enxaguar essa espuma! Agora vamos secar! Vou te transformar! Sou como um Picasso com a escova de cabelos! Amiga, você tá linda! Agora vou passar um pouco de glitter pelo seu cabelo! Toda sua... Ei, Barbie! Quer passear? Ah, obrigada pelo convite! Queria mesmo fazer algo diferente! Adoro quando passamos tempo juntas! Hã? É uma boneca nova! Posso ver? Ah, não! É minha! Passa pra cá! É minha agora! Ei! Cuidado! Não! Uh! Ela é linda! Acho que ela quer dar uma voltinha! E aí, loira! Topa? Vrum, vrum! Uau! Adoro o vento batendo no meu cabelo! Que chatice! Por que a boneca não foi pra festa? Porque ela não tinha corpo! Seu monstro! Haha! Gostei da piada! Haha! Pega! Ah! Me deu uma dor de cabeça, de repente! Preciso ir! Barbie! Você tá bem? Não acredito que ele fez isso! Não se preocupe! Vou te ajudar! Veja! Você voltou ao normal! Tem certeza disso? Você precisa de uma transformação! Uau! Olha só isso, Barbie! É exatamente o que você precisa! Quer dizer, seu cabelo tá uma lástima! Ei! Tô bem aqui! O que estamos esperando? Bora raspar tudo! Não se mexa! Não vai demorar! Você vai ficar bonita, careca! Não faça isso! Abaixa essa máquina! Tarde demais! Você vai adorar! Sinceramente, duvido! Uau! Sua cabeça é brilhante, hein? Minhas lindas madeixas douradas! Espere só até você dormir! Tô quase acabando! Pra que tanta crueldade? É sério? Ficou horrível! Odeei! Agora vou precisar de uma agulha! Isso aqui vai te dar um cabelo novo! Vou enfiar a agulha na cabeça da Barbie! E o cabelo vai ficar no lugar certo! É igual extensão capilar! Tá indo bem! Confie em mim! Vai ficar maravilhoso! Não pode ser pior do que um cabelo raspado! Só é preciso ter paciência! Agora vem a última mecha! Como estou? Uau! Ficou incrível! Nós precisamos de um pouco de cor! Vou passar esmalte rosa neste pincel de rímel! E depois vou aplicar no seu cabelo! Uau! Essa cor combina com você! Boa escolha! Sempre quis pintar meu cabelo! Mas o Ken gostava demais da cor loira! Acho que tá bom! Agora vou colocar os acessórios! Vamos começar pelos brincos! Uau! Que chique! Uau! Você ficou deslumbrante! Adorei! O que vem agora? Essa roupa vai ficar ótima! Combina com seu cabelo! Uau! Tô me sentindo tão fashion! Você... Você entende mesmo de moda! Conheço outra pessoa que vai gostar! Ei você! Uau! Você está... Linda! Vocês dois formam um casal adorável! Fiquei até emocionada! Beijem! Nem precisa pedir! Ah... Eu tinha um namorado! Não! Ainda não escovei os dentes! Dá pra ver! Vai acontecer! É como um conto de fadas! Uau! Você tem um boneco? Credo! Eles estão se beijando! Você sempre estraga tudo! Tem uma coisa pra você! Hehehe! Aproveita! Que garoto nojento! Enquanto a você... Au! Que pancada! Quer dizer... Ah... Ele caiu! Ai 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 minha nossa! Vamos! Abre isso aí! Tem educação! Qual é o problema dela? Não consigo segurar por muito mais tempo! Fala sério! Quem é que deixa uma privada assim? Ah... O que você tá fazendo aí dentro? Vou te tirar daí! Ah... Não acredito que tá fazendo isso! Eca! Que nojo! Como você ficou tão suja? É sério isso? E eu que pensei que eu tava tendo um dia ruim! Tenho que te limpar! Espero que você não tenha medo de espaços confinados! Já pra dentro! Pode ser que fique meio tonta! Uau! É hipnotizante! Ufa! Ainda bem que acabou! Uau! Que diferença! Sua aparência tá muito melhor! Pensando bem... Talvez não! Precisamos arrumar esse cabelo! Não se preocupe! Eu sei o que tô fazendo! É hora pra um novo visual! Algo divertido! Mais atrevido! Quem sabe um corte bobby? Diga adeus às madeixas douradas! Ei! Isso é muito divertido! Eu deveria fazer isso com meus ursinhos! Quanto chiclete! Precisamos nos livrar de tudo isso! Não se mexa! Você já ouviu falar de shampoo? Acho que não! Eca! Isso vai pro lixo! Não tá funcionando! Vou ter que raspar! Vai saber! Talvez o look careca te agrade! Acho que estamos prestes a descobrir! Cabelos longos são super valorizados! Bem, com exceção do meu! Eu nunca rasparia o meu cabelo! Sabe? Esse visual careca não ficou tão bom! Hum, tem uma ideia melhor! Vou passar cola na sua cabeça! Imagine como se fosse um condicionador pra suavizar! É o suficiente! Tenho este cabelo roxo bacana que tirei de uma das perucas da mamãe! Vou prender na sua cabeça! Usando um pincel pra posicionar bem! Agora vou adicionar outra mecha! Quero cobrir toda a sua cabeça! Sem deixar nenhum espaço em branco! Seria bem constrangedor, hein? Essa é a última! Uau! Às vezes até eu me surpreendo! Vou dar uma escovada! Você tá deslumbrante! Mas ainda não terminamos! Vamos colocar um pouco de brilho nele! Essa engenhoca facilita muito as coisas! Posiciono sobre o cabelo e pressiono! Ela aplica uma linda pedra preciosa! Quem não gosta de um acessório? Viu? Eu disse que ficaria bom! Eu deveria fazer disso uma profissão! Ficou incrível! Uau! Combina mesmo com você! Perfeito! Ok, o que vem agora? Hum... Vamos melhorar esses cílios! Ai! Doeu! O que a gente não faz pelas amigas! Mas vale a pena! Todo mundo quer ter cílios longos e esvoaçantes! Só mais alguns! Uau! Agora sim! Ok, deita aqui e relaxa! É hora de cuidar dos lábios! Isso é exatamente o que fazer! Tenha essa base em color pra unhas! Não é algo que eu faria! Mas em você vai ficar ótimo! Vou passar uma fina camada! Assim! Aí aplico o glitter por cima! Escolhi a cor rosa! Acho que isso vai destacar bem a boca! Ups! Talvez foi meio demais! Não se preocupe! Vou soprar! Uou! Eu deveria comprar um batom com glitter pra mim! Poderíamos combinar as maquiagens! Deixa eu te olhar! Hum... O que tá faltando? Já sei! Tá na hora de usar tinta fresca! Não vai doer! Pelo menos eu acho que não! Vou aplicar com cuidado esse transfer no seu braço! E agora você tem uma bela tatuagem! Cobrimos os dois braços! Vai ficar muito legal! É! Agora sim! Vai ficar top! Isso te destaca ainda mais! Depois vai precisar de um guarda-roupa novo! Felizmente eu tenho roupa pra todas as ocasiões! Deve haver alguma que você goste aqui! Dá uma olhada! Que tal essa? O que você acha? Ah... Não curti muito! Voltamos ao início! Talvez uma camiseta faça mais o seu estilo! Essa é bonita! Ok... É diferente! Mas... Nem pensar! O que mais temos aqui? Coloca essa! Adorei! Vai abafar com essa! Mas sabe... Tá faltando uma coisa! Você precisa de sapatos! O look de pés descalços não tá legal! Meus sapatos são muito grandes! Hã? Patinho? Em público não! Espero que tenha puxado a descarga! Pensando bem... Posso usar isso! Não me julguem! Esse slime é bem o que precisamos! Vou esticar bem! Me dê seu pé! Agora vou moldar o slime ao redor dele! Não há nada melhor do que saltos personalizados! São super exclusivos! Depois vou dar um toque de cor! Essa pode ser a minha marca registrada! Isso vai dar um bom contraste! Vou pintar os saltos também! Uou! Cai bem em qualquer guarda-roupa! Que transformação! Arrasamos! O quê? O que houve? Ah, certo! Quando você tá apertada... Vou cortar a parte de cima da garrafa! Essas alas de Karate estão valendo a pena mesmo! Agora tenho que pintar! Esse branco vai ficar perfeito! Passo por toda ela e pinto o gargalo também! Depois espero secar! E fixo sobre essa tampa! Você vai precisar de um assento de vaso sanitário! E precisa ser confortável! Usarei espuma pra essa parte! Depois fixo a caixa d'água! Seu trono aguarda! Experimenta! Faça um test drive! Não se preocupe! Não vou olhar! Uou! Eu não esperava por isso! Preciso pegar algo no meu armário! Senti sua falta! Você está sempre tão elegante! Afinal, você é minha boneca! Você é minha melhor amiga! Adoro seu cabelo sedoso e dourado! Ui! Não! Minha boneca! O que você fez? Ei! Como vão as coisas? Me dá isso! Isso não foi muito legal! Você mereceu! É melhor eu pegar a minha boneca! Uhul! Ganhamos o campeonato! De onde eles vieram? Parece que eles... Você está bem? Como está se sentindo? Não se preocupe! Vou dar um jeito nisso! Uau! Aqui é muito fedorento! Aham! Te peguei! Espere! Eca! Uma casca de banana! Eu finalmente te peguei! Eca! Você parece nojenta! Ah! É você! Olha o que você fez com a minha boneca! Você precisa de uma boa limpeza! Isso não está funcionando! Acho que você precisa de um banho! Está na hora de uma sessão de cuidados! Você merece as coisas boas da vida! Sei que vai gostar! Vamos nos livrar dessas roupas sujas! Você não pode usar isso! Aqui vai! Vamos acrescentar algumas bolhas! Preciso pôr algumas balas aqui! Sim! Até parece uma jacuzzi! Como está a temperatura? Esse tempo de molho deve ser o suficiente! Pronta para sair? Que tal uma boa massagem esfoliante? Posso usar essa escova e um pouco de pasta de dente de carvão! Uau! Tem um monte de manchas! Aposto que isso faz cócegas! Estou com tanto ciúme! Isso vai eliminar toda a sujeira! Bem melhor assim! Agora é só secar! Não quero que você pegue um resfriado! Agora você está bem limpa! Ao contrário de outra pessoa! E você sabe que posso te ouvir, certo? Não precisamos de refrigerante para ter uma boa aparência! Tenho essa espuma de limpeza! Vou esguichar um pouco! Bem assim! Agora posso usar minha escova de limpeza! Sua pele vai ficar brilhante! Vou fazer um teste rápido! É tão macia! Como você se sente? Já sei! Está ótima! A escova fez todo o trabalho duro! E foi tão rápido! Agora posso te secar! É isso! Tudo pronto! E você ficou perfumada! Posso te ajudar? Uh! Boa ideia! Está na hora de uma máscara facial! Fique à vontade! Vou colocar creme dental em um pote! Coloco um pouco de glitter e misturo até ficar homogêneo! Quero fazer uma pasta! Vou usar um pincel para aplicar no seu rosto! Já deve ser o suficiente! Não posso esquecer de mim! Uma esteticista sempre trabalha duro!